Esse jogo é tão polêmico, tão polêmico, que as pessoas não estavam acreditando, isso é sério, que ele estava sendo produzido. Tão real que, olha o que a produtora do game teve que fazer pras pessoas acreditarem que o jogo realmente era real. Tiveram que lançar uma gameplay no canal deles, da pessoa do produtor, acho que esse aqui é um dos produtores, dono da produtora da Fnatic, Fantástico, Fantástico, sei lá, jogando o game, tipo no PC, tá ligado? Porque as pessoas não estavam acreditando que esse jogo era real, tá ligado? E eles falam, não gente, é real, o jogo vai ser lançado ainda esse ano e tá aí, entendeu? Nós jogando, estamos jogando o game, tá ligado? Porque as pessoas não estavam acreditando. Olha a resposta dos caras pras críticas. É real e tá acontecendo, meu irmão, se liga nisso. Os produtores e desenvolvedores do Day Before, você nunca ouviu falar em Day Before? Mano, simplesmente é um game de sobrevivência em um mundo pós-apocalipse zumbi, na pegada de DayZ, tá ligado? Só que é outro patamar, entendeu? Deixa eu colocar aqui na configuração de mais alto, pronto, tá aqui rodando os 4K. E o que acontece, rapaziada? Alguns meses atrás, eles lançaram que estavam produzindo o game, a Fantástico, que é a produtora do game. Tem até o YouTube deles e tal, o canal no YouTube. Eu tô deixando o link completo aqui embaixo na descrição, tá? Mas eu vou passar o vídeo aqui completo pra vocês dessa gameplay, tá? Eles jogando o game, mas aparentemente não tem nenhuma HUD, né? Enfim, muita gente... Ah, não, tem aqui, ó, de estamina aqui embaixo. Muita gente tava descendo a moleira em cima dos produtores, em cima da galera que tava por trás desse jogo, falando que era fake, dizendo que o jogo não era real, que era um game impossível de se fazer. E ele simplesmente vem com o vídeo resposta, tipo, uma gameplay do jogo atual como tá, entendeu? Então, tipo, é absurdo isso aqui, rapaziada. Eu já assisti o vídeo, tá? Assisti ontem quando lançou, porém só agora eu tive tempo de poder estar trazendo aqui essa gameplay e estar podendo reagir juntamente com vocês. É absurdo o que dá pra se fazer nesse game. Obviamente eles estão jogando no computador, né? Porém, ele vai ser lançado pro Xbox e pro PS5. Então, rapaziada aí dos consoles, não se preocupe que vocês vão ter isso aqui. Cara, que absurdo, rapaziada. E detalhe, ele tá previsto pra ser lançado em novembro, 10 ou 13 de novembro desse ano. Final do ano agora. E, meu irmão, rapaziada, seguinte, o jogo ele promete ser, assim, um divisor de águas. Por que que eu digo divisor de águas? Porque nunca a gente viu um game tão complexo, tão bem feito e tão detalhista como é esse jogo. Tá ligado? Ele é um mundo enorme e simplesmente você pode explorar tudo no jogo. Vocês viram aí que do nada, de repente, o cara entrou numa casa. E ele tava vindo meio que da selva, por assim dizer. Entendeu? E ele tava indo pra grande cidade. Mas antes de entrar na grande cidade, ele entrou numa casinha ali. Entendeu? E o jogo é absurdamente cheio de locais pra ser explorado. Tem gameplay desse jogo, mano, que você pode entrar no shopping. Entendeu? No shopping você pode lutear as casas. As casas não. Lute dentro do shopping. Tipo assim, loja de celular. Você entra na loja de celular e sai luteando, pegando o celular. Entendeu? Tem uma loja de grife de roupa. Você entra lá e sai luteando tudo da roupa daquela marca que tem lá. Entra numa joalheria. Você rouba as joias que tão dentro da joalheria. Você tem noção quão absurdo é esse jogo, cara? E como eu falei pra vocês. Como eles estavam lançando algumas gameplays. Alguns vídeos. E tipo assim, tanto na cidade quanto na selva. Em Lama Sal. Interior, tipo assim, distante da cidade. Tipo, a galera não tava acreditando que seria capaz de fazer isso. Um jogo tão grande, tão desse, com tantas coisas. Usando carro. Tipo, modificando o carro. Turnando os carros. Cara, absurdo. Absurdo. E eles simplesmente vieram com esse jogo ontem. Exato 24 horas. Com essa gameplay. E lançaram no canal deles. E tá todo mundo... De queixo caído. Olha os zumbis aí. Mano, a internet caiu, velho. De ontem pra hoje. Com essa gameplay. Porque é o vídeo resposta deles, entendeu? O pessoal falando. Ah, se eu tô falando mal do meu jogo. Quer dizer que meu jogo não é real. Então pera aí, rapidinho. E lançaram. Cara, que loucura. Que loucura. Que loucura. Tá muito lindo. Pra quem não tá ligado. Ele tá muito pegado a The Division. Muito pegado a mesmo The Division. Eu achei assim, bem semelhante. Como tá a cidade grande. No caso, se deve ser Nova York esse aqui. Tá muito idêntico com The Division, cara. Muito idêntico mesmo. Inclusive hoje eu joguei o The Division 2. E toda vez que eu jogava, só me lembrava de The Day Before. Quais são as diferenças com The Division? Obviamente, The Division não tem zumbi. Entendeu? O The Division foi um vírus que bateu na cidade. Caiu na cidade de Nova York. Que se espalhou pelo mundo inteiro. Numa Black Friday. Esse aqui não. Esse aqui já é um zumbi. Tipo assim, esse aqui já é um pós-apocalipse zumbi. Então, aqui os inimigos são outros. Além dos seres humanos, que a gente sabe que... Olha ele luteando essa bolsinha, cara. Tem um celular, 50 doletas. Cara, que absurdo. Que absurdo, que absurdo, que absurdo. Muito bem polido. Olha o outro player acompanhando ele aí. A iluminação. A opção de você poder chegar e se esbarrar e ficar ali, tipo... Encostado. Olha aí, ó. Esse aí é de lutear. Mas eu acho que tem a opção de você encostar. Igual o The Division faz, né? Surreal, rapaziada. Surreal mesmo. Se esse jogo aqui, rapaziada, ele entregar metade do que estão prometendo. Um do aberto. Tipo, com bastantes locais para você explorar. Tipo, nessa pegada zumbi. De vez ou outra você encontra algumas hordas. Tem os players. De vez em quando bota ali e faz... Cara... Ele promete ser um divisor de águas e... Meu irmão, vai ser um game assim que... Vai... Hypar... Já está hypando muita gente, entendeu? Tem muita gente que já está ficando hypado. Já está... Já louco para esse jogo lançar. Porque realmente, de uns tempos para cá, a gente está meio assim... Sem muitas opções de jogos assim de multiplayer. Mundo aberto. Entendeu? Até porque a maioria desses que saem... Acabam não entregando aquilo que promete. Muito bug. Muito problema. Natural Market. Olha isso, cara. Eu acho isso muito sano. Tipo assim, do nada ele entra numa... Ele entra numa... Ele entra numa... Numa loja e sai luteando, entendeu? Eu acho isso muito louco. É um absurdo, mano. É um absurdo. Um suquinhozinho aí e tal. cara que loucura é uma é uma gameplay meio que roteirizada não estou ligado mas só o fato de a gente estar vendo uma gameplay do nada que eles lançaram do game funcionando, tipo rodando assim normal já é uma esperança muito grande porque mano, todo mundo estava achando que era um fake muita gente estava falando mal que era fake não estava existindo e tal, não sei o que galera em podcast falando desse jogo dizendo que era fake e vendo o jogo funcionando assim do nada tá ligado é uma esperança muito grande como eu falei ele vai ser lançado no final do ano, novembro ainda tem muito tempo de ele ser polido ainda dá muito tempo dos caras consertarem bugs tá ligado a gente não sabe se vai ter uma história não sabe se só é um jogo assim tá aí junta teus amigos entra aí no mundo todo mundo e sobrevivem a gente não sabe de nada a única informação que nós temos é que tipo assim é um jogo de sobrevivência pós-apocalipse zumbi e que na cidade de Nova York eu acho que você pode explorar muito pode fazer muita coisa no jogo pode lutear tudo que te olhar pela frente e é isso entendeu ó, o cara deu um tiro sem a silenciadora chamou a atenção dos dos bichinhos chamou mais atenção dos zumbis cara bom rapaziada é isso que game incrível né queria só mesmo mostrar aqui pra vocês trazer pra vocês essa gameplay desse jogo que depois dessa gameplay de ontem pra mim eu vou tá cobrindo mostrando tudo aqui pra vocês que vão tá trazendo informações desse game que realmente eu achava que tipo assim não é um game que tá sendo produzido beleza mas tipo assim essa gameplay realmente eu vi que o game tá tá insano cara muita coisa aí bacana e bora esperar que venha coisa boa e rapaziada deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse game já ouviu falar desse day before deixa aí nos comentários tá pra gente tá podendo bater uma trocar uma ideia conversar um pouco entendeu vou tá respondendo vocês e é isso tamo junto rapaziada até a próxima próxima vídeo valeu foi a nós e tchau tchau